Também não vê o surgimento de serial killers no Brasil com tanta frequência, né? Não sei. Graças a Deus. Não sei, eu acho que não é detectado que eles mudam de território e você perde. Porque a gente não tem essa interconexão. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente tem a conexão das urnas eletrônicas, como é que a gente não tem das pessoas que cometem crimes? É de ondas. É surreal. Porque o mesmo computador faz a mesma coisa. É, né? Em 2022, né? Em 2022. Se você pensar que a gente chegou à lua com poucos computadores e bem mais obsoletos, como é que a gente não integra o sistema de polícia? Boa pergunta. Deveria, né? Sim. E traçar, inclusive, o DNA, essa coisa... Claro, tem um banco. Gente, é tão simples. Aí você vê, tipo assim, gente, tem muita gente que não quer. Só pode ser, né? Será que é os psicopatas que estão governando ali? Olha, que tem uma margem alta, tem. É, tem. Tem uma margem alta. É o controle, né? É. Eu acho que primeiro na pesquisa, primeiro é políticos, depois executivos, se ouço. É mesmo? É. Entre médicos são os cirurgiões. O que você há de conviver? O seguinte, já viu uma cirurgia? Cara, então, eu também acho. E deve estar aí em cima, aí, dentista também. E que põe faceta. Que dá choquinho. Porque, cara, olha só. Que põe as lentes. Você chega no dentista... Ele até baba. E o cara olha pra aquela broca ali. Com aquele barulhinho. Porra, eu tava no dentista recentemente, sim, e o barulho... O cara com o bagulho na mão, assim, e com a broca numa parada que não tava nem na minha boca. É o mesmo nervoso, cara. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Aquele barulho é horrível. Exatamente, cara. É torturador. Aquele é torturador. Quando vi outro, eu falei pra ele que era todo... Podia tocar Mozart, né? Gente, não é possível que não tenha evoluído pra gente não ter aquele barulho. Concorda comigo? Cara, tinha que ser feito alguma coisa. Não é? Tem que colocar, fazer um estudo aí nas universidades de medicina e odontologia. Como tirar o barulho da broca. Da broca? Quem aqui é psicopata. Ah, entendi. Ah, também. Também, que tem prazer com aquilo, né? De ficar amedrontado. Mas aí, voltando, por exemplo, quando você vai no sistema penitenciário feminino, você vê lá e não recebe uma visita. É. No máximo, vai uma mãe. Por quê? Porque, em geral, o psicopata pega as mulheres pra ser bucha de canhão, né? Do tipo assim, o traficante. Ele vai e pega uma mulher que ama demais. Ou seja... Que faz qualquer coisa por ele, por amor, né? Ou seja, você rodou por culpa sua, não minha. Ele não vai. Ele bota ela na bucha do tipo assim, Ah, eu tenho uma mercadoria que vai chegar, mas o fulano tá me roubando. E não sei o que ela fala. Não, mas eu vou por você. Eu vou. Aquela novela da Glória que fez a Bibi perigosa. A Bibi era uma mulher que amava demais. Isso. Mas existem também as mulheres... Deve ter hoje, mulher presa, psicopata. Claro, claro. Mas assim, a gente tem hoje que tem mais homens psicopatos que mulheres. Ah, por quê? Por conta da testosterona. É mesmo, é. Mas não é que não existe, tá? Não tá, mas assim, você tá dizendo que existem mais homens psicopatas do que mulheres. Existem mais homens psicopatas. Você acha que não tem por causa da oportunidade também? Eu acho que o homem lida melhor. Física, oportunidade de liderança. Por exemplo, serial killer é difícil uma mulher. Porque você precisa... Aquela coisa de esquartejar, aquela coisa ritualizar, precisa de força física. Isso. A mulher, ela tem a psicopatia também. Mas ela exerce de outra forma. Mas por envenenamento, não é? Envenenamento. Você lembra? A corte, aquelas rainhas. Elas tinham um anelzinho que botava o veneno ali e fazia... Na bebida. Aquela síndrome de Munchausen. Será que por procuração, ou seja, você fazer a pessoa ficar doente, você acha que tem uma psicopatia ali de... Eu acho engraçado. Eu acho que tem uma perversidade. Não é? Porque a pessoa sabe o que tá fazendo. E nesse caso, muitas são mulheres, né? Muitas são mulheres. Mas você vê que é uma coisa dissimulada. A maldade feminina, a perversidade feminina, ela é muito mais escamoteada. É envenenamento. A própria síndrome de Munchausen, o que que acontece? É um envenenamento lento. Lento. Que você vai fazendo nas pessoas. E com prazer de ver que a pessoa tá ali definhando. Dependente, definhando. É uma psicopatia, assim. Não tem como você faria isso. E é mais característico mulher, né? Mais. Por quê? Porque é dissimulado. É. Por isso que custa... Tem um filme que eu acho que é... Não, não é a culpa não. É o mais famoso? É. Fuja. Daquela menina que ficou muito famosa, que é a mãe. Eu não me lembro. É Fuja? É Fuja? Acho que é. Fuja é, na verdade, um rapaz negro que começa a namorar com uma menina branca. Ah, não. Não é esse não. Não é esse não. É uma menina carequinha que vai estar com óculos redondos, assim. E depois descobriu-se que... E ela mata a mãe, né? Mata a mãe. No final, ela mata a mãe. Mas a menina vivia paraplégica. Ela dava remédio para a menina, para a menina não poder andar. Entendeu? E vomitava. Tem que ter uma perversidade. Você não faz isso. De graça. Sem algum nível de prazer em subjulgar o outro, né? O Ted Bundy. O Ted Bundy, quando ele matava as vítimas, ele dizia claramente. O que me excita mais é ver uma pessoa que vai morrer, olhar para o olho dela e vê-la implorar pela vida. E eu decido a hora que ela vai morrer. Eu sou Deus. Ele falando. Porque eu tenho o poder de decidir a hora que eu desligo a vida. Era o tesão dele, era isso. Então, sexo... Que merda de tesão, porque... Caralho. Sabe qual o problema, Igor? Porque você está... Tendo análise desse tipo de funcionamento, é pelo teu ponto de vista. É, pela sua régua. Esquece. Por exemplo, quando eu tive que escrever Mentes Perigosos, eu fui tomada disso. Falei, meu Deus, mas por quê? Porque chegou uma hora que eu falei assim, eles não são como a gente. Eu não posso ir nesse raciocínio. Eu tenho que jogar xadrez com o que eu estou escolhendo. E até hoje, para lidar, eu jogo xadrez. Porque tem uma coisa, a gente não é capaz de fazer aquilo, mas a gente é capaz de entender como funciona e as dicas, as identificações, aquilo está esquisito. Por exemplo, uma pessoa que chega na tua vida de uma maneira muito exuberante, se faz muito íntimo, é maravilhoso, eu pongo meu pé atrás. Muito perfeitinho. Não, seu amigo, melhor amigo, best friend de infância, e você fala, nossa, onde é que estava essa pessoa tão maravilhosa, então não sei, não existe essa pessoa tão maravilhosa. Sabe, aquele cara que vira teu brother? Assim, pô, mas a gente é igual, a gente é o mesmo time, a gente gosta disso, a gente gosta... Cuidado. Ninguém é assim. Para se fazer uma amizade, talvez leve mais de 10 anos você observando a pessoa, para você detectar se aquela pessoa é confiável ou não. E outra coisa, o psicopata é bom de lábia. Então, agora, na hora de você escolher, fica com o que elas fazem, não com o que elas falam. Por exemplo, políticos falam muito bem, mas não fazem nada do que falam. E, Bia, eu vejo sabe o que também, quando a gente vê... Na grande maioria. Se você for ver, e nós somos o que falamos. Eu até fico perguntando, tipo assim, mentir em campanha política é propaganda enganosa? Porque se é crime. É, deveria ser, né? Porque eu vejo políticos em horários que vai recomeçar agora, que eu acho horrível, mas de vez em quando eu olho para ver. Para rir? Para rir. Não, para rir ou para ver o patético, né? Que prometem coisa, o cara é vereador. Segurança pública é uma coisa de... Governo. Governo. Aí o cara, vou botar um policial em cada esquina, ele não tem nem capacidade para fazer isso. Isso devia ser proibido. O cara tem que falar, ele pode até falar coisas que ele não vai conseguir cumprir, mas tem que estar dentro da ousada dele. Sim. Concorda? Tem que ter uma coerência, gente. Eu gosto dos que botam musiquinha. Qual? Para fazer jingle? Não, tem um que é assim, ó. Magrão, magrão, vote no magrão, magrão. É jingle, chiclete, jingle chiclete. É só isso. Isso é bom demais. É inacreditável. Não, e até hoje, você vê, as pessoas votam, não sabem nem porque que votam. Nem lembra. Dois dias depois, nem lembra. Não lembra. Foda-se. Deu um santinho ali. Eu lembro em quem eu votei. Eu também. Nulo. Também. Também. Nulão gostoso. Nome e sobrenome. Nulão gostoso. Nulão gostoso. Zero, zero. Zero, zero, maluco. Ou zero, zero ou nove, nove. É uma parada assim. É sempre um bagulho. Ah, cara, é difícil demais acreditar nesses caras, sabe? É muito difícil. É muito difícil. Até porque você vê que todos, o sistema é feito para eles se perpetuarem. Sempre. É uma coisa inacreditável. E não tem nenhuma iniciativa para melhorar o próprio sistema político. Não. Não tem uma reforma política, não tem nada disso. Não. Não. E aí, quando você abre a brecha para fazer o tal da lei de iniciativa popular, os caras... Dificultam. Porque, assim, você pergunta para um jovem, você sabe que você pode começar a promover uma lei? Não. Ninguém sabe. Está lá na Constituição. Às vezes, não falam. Por exemplo, professores é uma classe muito grande. Policiais é uma classe muito grande. Eles podiam fazer uma... Eles teriam força. Você me mandou aqui, mobilização. Eu não voto desde 2014. Eu não voto. Te entregando. É. Ok. Mas eu falo isso. Eu não voto mesmo desde 2014. E aí, eu falo isso.